Este capítulo trata da construção da Arca da Aliança, do propiciatório, da mesa e do candelabro. Toda esta narrativa centralizada em uma cultura religiosa, eu acho que pode surpreender o leitor atual. Portanto, temos que lembrar que no mundo de Moisés não havia ateus. As pessoas acreditavam na existência de deuses malévolos ou benevolentes. E esses deuses eram apaziguados ou agradados através dos cultos e das distintas formas de adoração. Para o povo dos tempos bíblicos, o mundo inteiro era sacramental. Não havia divisão entre o religioso e o secular, mas a religião governava totalmente a vida. Por causa disso, e por mais erradas que essas pessoas estivessem, todas as nações tinham seus cultos. Todas as pessoas estavam, de alguma forma, adorando a Deus. Dessa maneira, a religião e a vida faziam parte de um mesmo mundo, de um único mundo. É com esse entendimento que devemos ver a história da construção de um lugar de encontro com Deus, como registrado aqui nos versos 10 a 22. Na verdade, Deus tinha construído a arca para, cerimonialmente, permitir que as pessoas o encontrassem. Aqui nós temos três aspectos interessantes, fundamentais, quando se fala da arca aqui na Bíblia. Em primeiro lugar, a arca era o ponto de encontro com a justiça de Deus. A justiça de Deus foi manifestada nas tábuas da lei, contidas na arca, estavam na arca. As tábuas da lei mostravam o pecado do ser humano, que não pode guardar a lei. A lei manifesta a autoridade, a autoridade justa de Deus. Em segundo lugar, a arca nos lembra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi manifestada no propiciatório ou cobertura da arca. A misericórdia é baseada no sacrifício de Deus em nosso favor. O propiciatório recebeu a aspersão do sangue dos sacrifícios. Misericórdia transcende a lei. O propiciatório estava acima da arca, onde estavam as tábuas da lei. A misericórdia de Deus não viola a sua justiça de maneira alguma. Cristo cumpriu a lei e sofreu o castigo dos nossos pecados por causa da lei. Em terceiro lugar, a arca fala da santidade de Deus. Essa santidade foi simbolizada pelos quirubins e sua atitude de adoração. A santidade foi simbolizada pelos materiais da arca. Por exemplo, o ouro, o menos corrupto, o corruptível dos metais preciosos é belo. Ou pela madeira de acássia, a madeira mais durável, a menos corruptível, uma madeira linda, uma madeira realmente preciosa. Deus quer nos encontrar. Mas, diferentemente dos tempos bíblicos, não há tabernáculo com a arca da aliança. Agora, esse encontro de Deus pode ser no templo ou pode ser em nossa casa. De qualquer forma, esse encontro ocorrerá, sabe onde? Em nossa mente, em nosso coração. Deus quer se encontrar com você agora. Que tal abrir o coração a Ele e falar com Ele? Bênçãos para você no dia de hoje. Curioso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti